E aí pessoal, tudo bem? Você conhece a fruta oiti, né? Que você deve comer depois que a casca fica enrugada. Mas você sabia que ela não tem só polpa, ela tem uma castanha aqui dentro, é uma castanha do tamanho da semente aqui, que eu vou abrir aqui para vocês. Como vocês podem ver, é fácil remover essa castanha daqui. E pessoal, essa castanha é rica em ômega 3. Muito saborosa essa castanha. É só você remover a casca, que é uma casca bem fina, né? Você vai removendo aqui com facilidade. Né, pessoal? E aí ele dá essa castanha aqui. Ela tem cara de que não é comestível, mas pessoal, essa castanha aqui é muito saborosa. E como você vai preparar ela, pessoal? Você vai remover a castanha, né? Como eu fiz aqui já. E você vai ferver ela aqui, tá vendo? Estou fervendo aqui na água. Você vai ferver ela por uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Então o ideal é você pegar várias castanhas, colocar para ferver. E aí, pessoal, é só você deixar aqui no forno a temperatura de 200, 250 graus. Deixar uns 20 minutos aqui. Deixar ela dar uma torrada e pronto. Ela está ótima para você ser apreciado. Acabei de retirar aqui a castanha do forno. Eu fervi ela por uns 20 minutos. Depois deixei aqui no forno por uns 20 minutos também. E, pessoal, vou provar aqui o gosto para vocês. Muito bom mesmo. Tem um gosto que lembra muito o pinhão, muito parecido com o pinhão. Ela tem bastante amido e alimenta bastante, pessoal. Então, a castanha do oiti realmente é muito nutritiva, muito saborosa e é uma coisa que vale muito a pena você comer. Viu, pessoal? Você pode tanto ferver ela como depois de ferver você assar um pouquinho ou torrar no óleo. Botar um salzinho que, pessoal, ela fica muito gostosa mesmo. um óleozinho, um salzinho por cima. Fica muito gostosa mesmo. Então, é isso, pessoal. A castanha do oiti talvez seja até mais interessante que a própria fruta, ok? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.